Fala aí meu amigo, minha amiga do Vila Imigrante de um Brasileiro Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo por cá seu amigo Romulo Cássio Prazer estar falando contigo E hoje vou mostrar pra você como que funciona o teste do PCR O teste do cotonete no nariz, cara É... mais essa, né? E o negócio vai ficar mais complicado quando eu chegar aí na Europa E vou começar a fazer só Espanha e Inglaterra Então tem que fazer os exames constantemente Toda vez que entra e toda vez que sai Vai ser complicado, hein? Então você vai me acompanhar aí Nesse teste que se diz muito incômodo Não é dolorido, ele é incômodo, né? Ele é incômodo Sai até água na beirada do olho Então vamos lá Começa a partir de agora Mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários Compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem! Já põe o rosto assim pra mim É... não tira a minha mão E não mexe o rosto, tá bom? Como é que é o procedimento? Você enfia? Eu vou introduzir até lá no fundo, tá? Nas duas alícias Incomodou? Calma Que coisa horrível Aí o seu resultado Tá marcando pra hoje Fenômeno Sai até água no coitinho E como é que eu tiro isso na internet? Tá O site Usuário E senha Ah tá Tá? Você consegue acessar por aqui? Ah beleza Meu Deus do céu Viu só meu amiguinho? O negócio pegou 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 Desse jeito Cada curva uma emoção diferente Então Espero que tenham gostado do vídeo Só pra você ter uma ideia de como é feito Pra você que ainda não fez O teste aqui no Brasil é feito nos laboratórios Tem o teste que pode ser entregue em 24 horas E o outro que é entregue em 3 dias Esse de 24 horas eu paguei 340 reais O de 3 dias Que você pega o resultado em 3 dias Você paga 270 reais Para as viagens internacionais Você teria que pegar Você tem que pegar Esse de 24 horas Por causa do prazo São 72 horas Antes do voo Tá certo? Gostou? Like Não está inscrito no canal Se inscreva Compartilhe com os amigos Faça seu comentário logo abaixo Deixe aí o seu Seu e-mail de contato Na lista de e-mails Que está logo aqui abaixo Na descrição do vídeo Pra você participar aí Dos vários sorteios Que faremos Nesse ano de 2021 Aqui no Vida Imigrante de um Brasileiro Tá bom? Grande abraço Fique com Deus E estamos de volta Vamos que vamos Vida Imigrante de um Vida Imigrante de um Brasileiro